Eu tenho um filho em capô Um grande sentimento Tudo que bota faze Também checo me é Bota faze sub nasceu E dilanca crescente Esse sabor a bebê Esse doçura a bebê Tá racha, tá racha E caixa e zumba Que zumba, um creche em ti Tá racha, tá racha E que zumba, um creche em ti Tá racha, tá racha E que zumba, um creche em ti Tá racha, tá racha E que zumba, um creche em ti Meu som, creche em ti Calor de voo, amor crecheu Bota matam, bota deixam Assim todo na bo Bota puxam, bota traim Bota colar na bo Tu és tudo aquilo que eu posso querer Baby Boquinha sabura Boquinha doçura E amor, pa bo de adora Boinha loucura Tá racha, tá racha Diaz, let's go Jezumba Um creche em ti Tá racha, tá racha экспер Tê racha, tá racha Celebrating Y bekommen Jezumba Um creche em ti Tê racha, tá racha Pedique Leader da pro O creche em ti You센 vę, should me Quero mais Taracha Que zomba Taracha Taracha Rola na mi Que zomba Um beijo em ti Taracha Um beijo em ti Taracha Rola na mi Taracha Um beijo em ti Taracha Rola na mi Taracha Taracha Um beijo em ti Taracha Rola na mi Taracha Rola na mi Que zomba Um beijo em ti Taracha Rola na mi Que zomba Um beijo em ti